Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo dessa linda coroa de pérola e estrais. Olha que linda! Espero muito que vocês gostem e se gostarem já se inscreve no canal, deixe o seu like, comenta aí o que você achou e se possível compartilha que vai me ajudar muito, tá bom? Olha que linda! Então vamos aos materiais. Para fazer essa coroazinha aqui de pérola e correntes de estrais, eu vou precisar de um pedaço de feltro, cinco pedacinhos de corrente de estrais, sendo dois pedaços com oito pedrinhas, dois pedaços com nove pedrinhas e um pedaço com doze pedrinhas. Vou precisar de linha de nylon e agulha, uma pérola seis, que é para colocar aqui, ó, nessa daqui eu coloquei esse rosa aqui, só que na que eu vou fazer e mostrar para vocês, eu vou colocar branca e vou precisar de pérola três. e de cola de silicone. Bom, no meu pedaço de feltro, eu vou passar cola aqui, ó, e coloco o primeiro, os dois primeiros pedaços de oito pedrinhas. coloco perto do outro e ajeito assim, ó, pode vir com a tesoura para ajeitar, dá uma apertadinha assim, ó, e vai ficar assim, ó, deixa eu ajeitar aqui mais para ficarem bem juntinhos e agora eu vou vir com meus dois pedaços de nove. vou passar a minha cola desse daqui, ó, do segundo para fora, tipo assim, ó, desse segundo aqui, ó, onde eu vou colocar a agulha, aqui, ó, do segundo, vou vir passando cola para aqui para baixo. assim, ó, assim, ó, vem com meu pedaço, e trago para aqui para cima, ó, e trago para aqui para cima, ó, ficando assim, ó, e faço a mesma coisa do outro lado. Olha, fiz aqui do outro lado, agora eu vou vir com a cola, eu vou passar aqui de dentro, ó, aqui de dentro, assim, ó, vou passar aqui a cola, e venho com o pedaço de, com doze pedrinhas, coloco aqui, ó, assim, e aqui eu só ajeito, arrumo, vou ajeitando as pedrinhas, assim, ó, e aperto um pouquinho para secar. Pronto, aqui ficou a nossa coroazinha. Agora a gente vai pegar e vamos preencher essa coroazinha aqui com a pérolinha, ó, número três. Vamos pegar a nossa linha e agulha, vamos colocar aqui por baixo, ó, para sair bem aqui no cantinho, ó, aqui, vamos puxar, vamos colocar seis pedrinhas, seis pérola de número três. Aqui, ó, vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó, que ainda está molhada. Não secou ainda. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, e vamos vir com as pérolinhas. Acima, e vamos voltar com as pérolinhas aqui, ó. Olha, veja que deu certinho. Aqui está saindo porque não secou ainda. Aí está saindo do lugar, porque é bom esperar secar para poder preencher de pérola. aperta. Aperta. Deixa eu passar aí uns minutinhos. Ó, tá vendo? Vou fazer isso aqui do outro lado e já volto. Olha, gente, eu voltei aqui porque eu ia fazer o outro lado, só que eu vou fazer aqui e depois eu faço aqui. Aqui eu vou colocar três, seis, nove, doze, dezesseis pérola de número três. Vou colocar aqui e volto. Olha, gente, eu voltei aqui, já coloquei as pérolas na linha, dezesseis pérola de número três na linha, já passei cola, ó, e agora eu vou só fazendo isso daqui, ó. Aperta um pouquinho para não sair do lugar. Assim. Agora aqui eu vou colocar duas pérolas. Peraí, gente. Olha, gente, coloquei aqui, ó. Ele tá saindo porque está molhado. Eu vou colocar a pérola número seis agora nesse espacinho aqui que ficou, ó. Olha, assim, ó. Vou voltar aqui por baixo para me costurar essas pérolas aqui, ó. Que estão se soltando. Ó. deixa eu ver se aqui cabe mais uma. Cabe. Vou colocar uma mais aqui, ó. Aqui nesse espacinho aqui que tinha ficado. e vai ficando assim nessa coroa. Olha que linda, né? Aqui, como eu disse, ó. Aqui nesse cantinho aqui é porque tá saltando. Porque tá molhada. Olha, e aqui a gente vai costurar aqui pra sair nesse outro, ó. Pra gente fazer ele. Coloca seis pérola e passa um pouco de cola e cola ele. Olha, gente. já coloquei as seis pérola já passei cola e coloquei aqui, ó. Tá vendo? Você usa seis aqui pra preencher. Seis desse lado e aqui você usa dezesseis pérola de número três e uma pérola de número seis, tá? pras medidas de estrais que eu te passei. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo pra vocês. Pronto. Aí aqui, ó. Você vai só vou passar por aqui. Aqui, ó. E agora é só cortar com a tesoura. Olha, a gente ficou assim. Agora eu só, ó. corto ela toda, ó. Uma tesoura, ó. E aqui eu vou só fazer isso daqui, ó. E vou apertando, ó. Aperta pra dentro. Aqui. Ó, vou apertando, apertando. E vou fazendo isso e vou já voltar. Bom, gente. Voltei e o resultado foi esse. Olha. Aqui eu uso pra colocar pra colocar em aplique, tá? Pra colocar em laços. Fica muito lindo. Não fica muito grande. Ó. Não fica grande. Tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Vamos lá.